Boa, mais uma vez eu vou dar uma dica em cima do cruzado, porque o cruzado eu vejo que vocês, é o golpe que meus alunos e quando eu vejo o vídeo de alguém, é o golpe que eu vejo que tem mais erro técnico. Então, vamos pensar em algumas coisas. Uma das coisas muito importantes é manter meu cinturão fechado. Então, quando eu manter meu cinturão fechado, não é bom. Então, o cinturão fechado, aqui, ó. Então, o cinturão fechado, agora começa a fazer uma transição de peso da perna, para aumentar o poder do meu golpe. Então, com o cinturão fechado, eu flexiono da perna esquerda para a perna direita, aplico o golpe. Mas tudo sai do meu cinturão fechado. Então, com o cinturão fechado, bato. Quando é o de direita, é a mesma coisa. Com o cinturão fechado, minha mão não sai da perna do rosto, meu peço começa da perna direita. Troca tudo para a perna esquerda, para a perna esquerda. Então, vamos lá. Com o cinturão fechado, aplico, aplico, aplico. Quando eu vou dar dois golpes, é a mesma coisa. Se for começar da direita, perna vai na esquerda, perna vai na direita.